E aí galera, estamos aqui na OliverMotos, Maxine 400, dica de hoje, cuidado com o nível de óleo da sua moto, não se esqueça de trocar o óleo, porque senão pode danificar o seu motor, galerinha. Teve alguns comentários aí que pediram dica sobre a Maxine e vou deixar pra vocês hoje a dica sobre o óleo, galera, é isso aí. Maxine 400, moto nova. Só que, então eu vou mostrar pra vocês aí como que tá o barulho dessa moto aí, a gente vai ter que desmontar o motor dela, não sei se você escutar o áudio aí. Olha aí galera, o barulho que esse motor tá fazendo, olha o vídeo, deixa eu desligar aí, vamos fazer a desmontagem desse motor aí, mostrar pra vocês aí, espero que gostem, mais serviço aqui na OliverMotos, valeu galera. Esse aí continua o serviço aqui da Maxine 400, já tiramos fora o motor dela, já tá aqui galera. Agora vamos começar aí a desmontagem, tirar aqui a parte de cima, cabeçote, depois cilindro, vamos ver como é que tá esse motor aí, faltou óleo, vamos ver como é que tá, valeu. Continuando aqui galera, o vídeo do motor da Maxine 400, já tiramos aqui ó, o cabeçote fora, tá aqui ó, pra quem nunca viu, não conhece, esse é o cabeçote da Maxine 400, são quatro válvulas, aqui são as passagens de água, aqui é onde dá a explosão, a queima, vou mostrar aqui pra vocês ó, cilindro, aqui o pistão dela, ele é bem grande, o que que é isso aqui na lateral, essa abertura galera, isso aqui é onde a água refrigera esse motor, tá, então o sistema é bem legal, fica sempre bem refrigerada, é isso aí, vamos continuar agora, acabar de desmontar, tirar esse fio de fora e dar continuidade aí, valeu. É isso aí galera, continuando aqui o serviço da Maxine 400, olha como ficou esse pistão, todo comido por falta de óleo, quase grudou aí na, no cilindro, mostrar pra vocês o cilindro dela, olha o cilindro também, como ficou todo marcado, todo danificado também ó, devido a falta de óleo lá, olha os riscos que ficaram, é mais um pouquinho, essa moto ia travar o motor, mas como que a gente percebeu o barulho, parou e trouxe pra gente verificar, e é isso aí galera, moto rodou sem óleo, danificou o motor, então tome cuidado com a, com a troca de óleo, o nível de óleo, tá galera, se a moto tá vazamento, então é bom sempre ficar atento a essas coisas aí, notou algum pingo diferente aí na garagem da sua casa, no chão, é bom dar uma olhada, se não consigo ver nada, leva na oficina da sua confiança e pede pra dar uma verificada, pra não acontecer o que aconteceu com esta moto, Maxine 400, galera, é isso aí, valeu, fica a dica da Oliver Motos. E aí galerinha, estamos aqui na Oliver Motos, mais um vídeo, é, hoje já é falando sobre a Maxine 400, deu problema no motor, acabou de chegar as peças direto da fábrica, vou mostrar pra vocês aí, primeira mão, o dia que chegou, vamos abrir essa caixa aí, vamos ver o que veio aqui, aqui é o cilindro dela, que danificou, devido a, falta de óleo, mostrei pra vocês aí, cuidado com o nível de óleo da Maxine, vamos deixar faltar óleo na moto, galera, fica de olho no nível aí, e é isso aí, tá aqui o cilindro novo, zerado, olha que bonito, tudo novinho, original, não tem peça paralela pra ela, olha aí por dentro, zerado, vai ficar novinha de novo, é isso aí, vamos ver o que veio nessa caixa aqui, peça genuína, aqui vieram as juntas, que eu pedi, vamos abrir também, vamos ver aí, galera, opa, acho que o bolha vem bastante, tá, então, jogo de anéis, junta do cabeçote, guardição da tampa, aqui tá, a juntinha de tensão da corrente comando, junta do cilindro, opa, e aqui tá o pistão dela, galera, é isso aí, o pistão dela, vamos desmontar e ver, vamos abrir essa caixinha também, pra ver esse pistão, tudo zerado, moto vai ficar zerada de novo, galera, é isso aí, vai ficar zerada, só aqui na Oliva Moto, se você acompanha, peças novas, genuína, com procedência, galera, não compre peça em qualquer lugar, se não tem a procedência, a mais pousada, tem que ter procedência, se o pessoal já tá roubando as motos aí, fica complicado, olha aí que legal, pistão, novinho, zerado, é isso aí, vamos fazer a, vou dar continuidade a esse serviço, fazer a montagem dessa moto, vou mostrar pra vocês aí, o passo a passo, espero que vocês gostem, mais esse serviço, aqui na Oliva Moto, isso aqui é o jogo de anéis, galera, é isso aí, jogo de anéis da Maxine 400, então tá aí, peças chegaram, vamos continuar o serviço aí, fazer a remontagem, que a gente tá aguardando a moto, e a gente também, o quanto antes liberar a moto, melhor pra gente, valeu galerinha, já estamos montando aqui, remontando o motor da Maxine, cilindro novo, junto do cabeçote, pistão, zerado, vamos dar continuidade, pra finalizar esse serviço, e montar logo essa maléinha, galera, continuando o serviço aqui da Maxine, já colocamos o cabeçote no lugar, cilindro, já torqueamos aqui o cabeçote, só pra vocês aqui, cuidado na hora de torquear, o torque aqui é de 36 mil a 40, e aqui nos pequenos aqui, galera, são, o torque é diferente, tá, vamos tomar cuidado aí, observar a, o torque, sempre com o torquímetro, pra não vir a danificar, a peça, ou vir a dar vazamento, então aqui ó, o torque correto aqui, os laterais do cabeçote, é de, 14, 10 a 14 N, e nas porcas do cabeçote, já é 36 a 40, é isso aí, estamos finalizando, fica a dica, Oliver Motors, vamos continuando por aqui, é isso aí galera, continuando aqui o serviço da Maxine 400, já colocamos o motor de volta no lugar, no caso acabando de montar, vamos finalizar a montagem dela, e daí continuar o serviço, espero que goste, Maxine, trocando a parte de cima do motor, e é isso aí galera, mais um serviço aqui na Oliver Motors, quase finalizado, vamos finalizar, e colocar pra funcionar, e vamos testar aí, valeu, é isso aí galera, estamos aqui com a Maxine 400, essa moto estava com o motor, deu problema na parte de cima, por falta de óleo, lubrificação, vou mostrar pra vocês o que estão, o que estão nela, olha o cilindro como é que está também, estou danificado, mostrei no início do vídeo, agora, foi substituída as peças, a moto está pronta, vou ligar pra vocês, com o barulho dela, agora está zerada, fazendo o motor, ficou, belo, ficou de bola, agora é só, entregar pro cliente, e mais um cliente satisfeito, e é isso aí galera, Oliver Motors também satisfeito, mais informações, acesse nosso site, www.olivermotors.com.br, valeu!